Ok, vamos lá galera, hoje é o primeiro dia que a gente vai dar uma olhada, vou quebrar os vídeos entre partes, essa vai ser a primeira parte, vou quebrar em drives na verdade, então é o primeiro drive que a gente teve no jogo, ok? Logo logo a gente vai pegar um pênalti aqui por ter 12 homens em campo, certo? Então a gente está com 12, ok? Isso é uma falta desnecessária, uma falta que você não precisa talento, mas no mínimo você precisa organização. O culpado disso não é só de jogador, ok? Mas também o QB, ok? Eu me coloco nisso, porque o QB tem que ver, alinhar, ver quem está alinhado, quem está alinhado, então ele também, eu faço parte dessa bobeira que aconteceu aqui, ok? É uma coisa que a gente vai falar muito aqui, logo, para entrar no jogo focado, ok? Então a nossa comissão, todo mundo tem que entrar tudo focado para saber quem está quem e quem não está, ok? Então essa é a primeira coisa, vamos continuar no vídeo, vocês vão ver aqui que a gente pega o primeiro, vamos pulando para frente um pouquinho, ok? E daqui vai sair a primeira jogada nossa, ok? Eu vou dar uma análise muito focado no que aconteceu aqui na caixa, ok? Essa jogada, se eu não me engano, é o Rhino, ok? Então, play side, a gente tem bubble, corner, snag, certo? Back side, a gente tem double hits, a gente tem hit aqui, se não vai dar para olhar, a gente tem double hit no back side, ok? Como a caixa está lotada, a caixa está lotada, desculpa, deixa eu voltar, né? Tem muita gente para a gente bloquear aqui, mas como a gente falou depois desse primeiro drive, a gente tem que conversar quem está quem, ok? Lembrando que um é sobrado pelo QB e o outro é sobrado pelo running back. Como a gente não tem ninguém no backfield, as questões ficam a mesma, entendeu? Então o que aconteceu nessa jogada? A jogada foi para cá, para o bubble. Porque se você vê a defesa, eles têm um, tem um aqui para marcar, dois linebackers, ok? Para marcar contra três nossos caras aqui, um, dois, três, um, dois, três. Então, por isso que os números estavam à vontade para a gente pegar aqui. Ninguém estava marcando no flat, principalmente porque esse linebacker, que é o Sam Linebacker, entendeu? Ele é responsável pelo terceiro receiver, ok? O Will Linebacker está aqui, do lado fraco, e o Mike Linebacker está dentro da caixa. Mas a gente não contou, a gente não conversou, entendeu? Então esse deveria bloquear aqui, esse deveria bloquear aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Certo? E como a gente tinha o bubble aqui, entendeu? Esse cara entra, entrou aqui, mas a gente tem que ter proteção dentro da caixa, dos números que a gente tem, ok? Então vamos ver que roda na jogada agora. Deixa eu ir no slow motion. Lembrando, a gente já está atrás do relógio. Quando eu quero dizer o relógio, a gente é, se não me engano, é segunda para, segunda para 15. Vamos lá. Snap foi. Certinho o snap. Pega a bola. Agora vira. E olha aqui. Dá para a gente voltar. Olha aqui. A gente bloqueia o homem errado. A gente bloqueia o homem errado, em vez de bloqueia aqui, a gente bloqueia o homem errado. E depois tenta recuperar aqui. Isso a gente já falou nos últimos treinos. A gente já falou, a gente já pegou isso no treino, nos vídeos do treino, dos últimos treinos, para não fazer isso. Ok? O Linebacker está vendo aqui. Ok? Ok? Olha lá. Free play. Free play para a defesa. Mesmo assim, olha o vazamento. Mesmo assim, deu para ver que a gente conseguiu sair, a bola conseguiu sair em tempo certo. Ok? Vamos ver a rota dos receivers. Ok? Lembrando, os receivers estão fazendo rota. Certo. Olha quem entra no meio. Ok? A bola ainda saiu. Foi tipado. Você viu que ela começa a desviar para o chão. Entendeu? E ela cai no chão. Ok? Essa é a primeira jogada nossa. Vamos continuar. Primeiro drive. Então, já é... Se não me engano, é terceiro down. Terceiro down. Ok? Se não me engano, aqui, eles pulam offsides. Ok? Uma coisa que a gente não vem treinando é o que fazer quando eles pulam offsides. E o que eu faço como center? Ok? Vai acontecer aqui. Mas como a gente tem que estar com o L reduzida, mais de novo. A gente bloqueando para dentro. Né? Em vez de proteger aqui. Tá? Mas eles pularam offsides. Por isso que eu nem tentei mandar nada. E já tinha gente na frente do QB. Sabendo que era... Que já era seco. Ok? Agora, voltando. Acho que é... Segundo, terceiro... Terceiro down. De novo. Bloqueio para cá. Bloqueio aqui. Bloqueio aqui. Bloqueio aqui. Bloqueio aqui. E ele não foi... Não era bloqueado. Ok? A gente viu aqui no jogo. Às vezes a gente colocava o running back. De vez em quando para bloquear aqui. Começou a melhorar. Mas a gente está meio tensa agora. Olha lá. Dois caras no pass protection bloqueando um 1. Não tem double team no pass protection. Não tem. Ok? Isso não pode acontecer. Mas olha que vaza pelo meio. Quero ver vocês olhando esse tipo de bloqueio. Que não pode. Ok? E esse jogador? Ok? Eu não quero apontar dedo para ninguém. Mas é bom a gente ver a linha toda. Para ver como que a gente está fazendo as coisas. E o que não pode ser repetido de novo. Porque a gente está colocando risco de machucar nossos jogadores. Esse ainda nem levantou. Nem levantou do snap ainda. Ainda nem está levantado. Olha aqui. Essas coisas não podem acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Isso é esforço. Isso machuca a gente. Isso machuca. Vazou dos dois lados. Livre. Três caras em cima do QB. Entendeu? Então é muito importante a gente estar ligado no que tem que fazer. Muito importante. E aqui nosso... Mas de novo. Nossos playmakers pegam a bola. Eles conseguem fazer acontecer. Primeiro drive. Agora estão mandando. Eu gostei. Todo mundo está ligado. Olha aqui. Agora todo mundo está... Ops. Todo mundo está... Está focado. Todo mundo ali no rápido. Já indo. E os caras pedindo um time-out. Terminou o time-out. Vamos lá. E não pegaram a nossa próxima jogada. Porque a próxima jogada foi o fumble. No snap. Fumble no snap. Então eu espero que vocês aprenderam alguma coisa do primeiro drive. Depois eu passo o segundo drive. E aí?